Ternal, Ternal, Ternal Ternal, Ternal, Ternal Ternal, Ternal Ternal, Ternal, Ternal Ternal, Ternal, Ternal A gente não vai fazer o controle. Sim. Não vai fazer o controle. Não vai fazer o controle. E aí Já, Loura Já E aí Oh, meu Deus É muito bom Tava com a mãe E aí E aí E aí E aí E aí . 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 É, certo, eu vou assistir, eu vou passar por aí. Hum, não é muito bom. Não é muito bom, não é muito bom. Tem que ver. Tem que ver. Tiga. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é? O que é que é?